Para muitas, ser mãe é um pacote de felicidade. Antes do nascimento, fique imaginando o rostinho, o jeito da criança e como será todo o processo de desenvolvimento, entre eles a amamentação. Patrícia é mãe da pequena Isabela, de apenas três semanas. O leite ainda está chegando à mama. Enquanto isso, ela alterna com as doações que recebe de outras mães. Isso, isso é muito importante. E assim, leite é vida para os nossos bebezinhos que precisam. Então, agradeço as nossas doadoras. E quem puder doar, fique à vontade. É um gesto de amor para as crianças. Em Segipe, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes atende bebês prematuros e de alto risco. Alguns deles ficam internados. E são as doações de leite materno que ajudam no desenvolvimento das crianças. É o chamado caminho do leite. Ela faz a doação. Esse leite vai ser congelado, vai passar por todo o processo de aquecimento, resfriamento. Vem para a nossa unidade para ir direto para os bebês da UTI. A gente vai sempre priorizar os bebês de menor peso. Então, a gente primeiro manda para o sempre, que são os nossos bebês de extremo baixo peso. Depois, para o nosso box 3, box 2, box 1, que são os bebês que ficam com relação ao critério de peso e de gravidade. Mas os nossos bebês, os prioritários, são os bebês de extremo baixo peso. E aí, infelizmente, a gente não consegue ter leite para todos. Considerado o alimento completo para o desenvolvimento do bebê, ele é capaz de suprir sozinho as necessidades nutricionais da criança nos primeiros 6 meses de vida. Um litro de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. E para fazer a mediação entre quem doa e quem recebe, foram criados os bancos de leite. As mulheres que estão com dificuldade de um leitamento materno, uma pega, o bebê não está mamando, como também a captação de leite, para que a gente faça o quê? Passe pelo processo de pasteurização e a gente ajude a salvar vidas. Então, esse é o propósito da rede de bancos de leite no Brasil todo e no mundo todo. O propósito é salvar vidas. Especialistas apontam diversas causas que impedem a amamentação. Entre elas, a pega e a incorreta da mama, dores, doenças que acometem a mãe ou recém-nascido, críticas familiares, depressão pós-parto e até mesmo falta de informação. O que é que hoje a gente percebe? As mães, ainda existe a questão do tempo, que o melhor é que você dê a mamadeira, a dificuldade com relação ao retorno ao trabalho, com relação à pandemia piorou bastante, porque elas não ficam mais aqui. O bebê é prematuro, elas vão embora para casa. O leite doado não faz falta ao bebê, é a sobra do que foi produzido pela mama. Não faz falta, justamente é isso, a mãe que está amamentando o bebê. Está vendo a gente agora. Estou amamentando o meu bebê e meu peito continua cheio. Então, é um leite que tem sobra. Então, essa sobra a gente tem que retirar desse peito para que essa mãe não tenha problema. Então, a gente ajuda essa mulher a evitar problemas e a gente ajuda a salvar outras crianças. Logo, quando Alice nasceu, Thais teve dificuldades para amamentá-la, mas contou com uma rede de apoio. Com a ajuda de profissionais e da família, ela venceu os medos e os obstáculos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o leite materno deve ser ofertado com exclusividade até os seis meses de vida da criança. Afinal, ele oferece os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê. E por aqui, o sonho de ser mãe ficou completo durante a amamentação. Acaba sendo a junção da realização de ser mãe, de poder passar por essa fase das dificuldades, queira ou não tem, mas com muita determinação a gente conseguiu. Na pandemia, as doações cresceram, porque as mães passaram mais tempo dentro de casa. Mesmo após o tempo de licença maternidade, muitas trabalharam no home office. Para doar, nem é preciso se deslocar. As equipes do banco de leite vão até a residência da doadora. E para a mãe doar leite, ela não precisa vir ao banco de leite. Ela vai ligar para o 3226-6301 e vai passar por uma entrevista. E nessa entrevista, ela vai mandar os exames todos para o WhatsApp. A gente vai avaliar os exames e a nossa equipe vai até essa mulher. Seja para quem doa ou para quem recebe, o leite materno é fonte de vida. É através dele que a esperança se une ao amor e transborda no sorriso de uma criança. Nossa, é muito importante porque o leite materno é o alimento essencial da vida do ser humano. Exatamente. E o estímulo da mama, o vínculo, o vínculo do leite materno ali não é só uma saúde física. Ele é uma saúde mental, é uma saúde afetiva. Legenda Adriana Zanotto